Deixa eu falar do sofrimento dos pacientes que precisam marcar consultas no Hospital Pelopita Silveira. Tem gente dormindo no estacionamento desde domingo pra tentar pegar a ficha. Agora, presta atenção, esse hospital é hospital que é novo. Não é hospital velho, é hospital administrado por ONG. Daquele sistema implantado pelo ex-governador Eduardo Campos. Não é porque contrata, bota uma ONG e contrata todo mundo pro CLT. E tá desse jeito, veja comigo, veja comigo. As horas passam e as pessoas se acomodam como podem para esperar o início da marcação de consultas e exames. Os cartazes mostram o número de vagas. Hoje são 123 para cardiologistas e mais 55 amanhã. As marcações para neurologistas se encerraram ontem. O Hospital Pelopita Silveira foi inaugurado há seis anos. Aqui são atendidos pacientes com problemas de coração e neurológicos que chegam de emergência ou são encaminhados de outras unidades de saúde. Depois, apenas esses pacientes são acompanhados no ambulatório. E é aí que começa o sofrimento para a marcação de consultas e exames. Júlio está dormindo no estacionamento do hospital desde domingo para marcar uma consulta para o pai que teve seis infartos. E tem enfrentado uma verdadeira maratona. Minha mãe tentou para agendar, mas não tem jeito não. Tem que sofrer nessa situação. Para tentar organizar a fila, os próprios pacientes improvisam fichas. Mas ninguém garante que eles vão conseguir. A gente passa isso tudinho, né? Dormiu aqui num relento em cima de papelão, barata tudo aí. E ainda arriscada no marcar ficha. Aí tem que esperar dois meses para tentar uma nova vez, né? Tentar de novo. Pouco antes das nove da manhã é que uma funcionária do hospital começa a distribuição das fichas. Quem consegue sabe que venceu apenas a primeira etapa. Porque a consulta para valer ainda vai demorar pelo menos um mês. Numa nota, a direção lá do hospital diz que reconhece a grande demanda de pacientes e está negociando com a Secretaria de Saúde para ampliar a estrutura física do ambulatório e adequação de escalas dos profissionais de saúde para atender a quantidade de pacientes. Muito obrigado. Obrigada.